A que vida de príncipe do sangue Azul Ai Deixa eu te falar Olha ai na sua conta que eu tirei 300 reais Como é meu amor? Eu saber que era algumas coisas Tome, 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 não quero não quero não quero não quero não quero não Põe pra outro guy, aqui tem que ter dois guys Você mandou véi A que ela saber que tira alguma coisa véi É por isso que eu trouxe um plazinho pra você se acalmar Pera véi Vem como ela é séria Eu ganhei Agora eu vou ficar séria Gente, agora pra ficar mais difícil Vai ser no queixo Porque ela é fraca no queixo Vai, deita aí Fica sério Ela é fraca no queixo É o ponto fraco dela Se eu rir já sabe É um beijo no nariz que o Henrique perde Tá, então acerta o lugar Aí, não presta atenção Não presta atenção não Se eu faço uma coisa, eu faço outra Não presta atenção, o bolo tava queimando Eu avisei Tem 10 minutos já que eu avisei Olha lá Tá perfeito aí, ó Tá, não O forno que tava bem alto E agora? Mas não assou todo no meio E agora? Não, acho que tá bom Você tá bom ou não tá bom, minha amiga? Me responda Oxe Ah, rapaz Tem esse danado Não, pega isso aí Cadê o negócio que eu te dei? Aqui você esqueceu que a gente tá na casa de pé Eu não tenho Não há algo de botar na mão não É de pegar na mão Liga o forno aí, meu caminho O que? O que forno aí? Que forno? O do... Olha Eu não sei ligar esse forno não Aí você sabe Fica lhe pedindo as coisas Oxe Cai fora, maior Hoje o café é aqui, viu? Hoje eu fiz o café pra aqui, gente Hoje a gente juntou toda a vizinhança Olha mesmo isso aqui Ei, você para de se amostrar, pelo amor de Deus Gente, hoje não foi em Pirajá não, viu? Hoje foi aqui, ó Bruno fez Aqui foi as meninas Que a gente dividiu as tarefas Aqui foi tio Que eu esqueci o teu nome Ele tá ali paquerando, viu, gente? Aí tem aqui Carol trouxe Aí aqui tia que fez Foi com essa parte Aqui foi quem? Acho que foi Jamile Aqui foi Priscila Aqui foi meu bolo Meu café ali Quem deu mais café Ali deu mais café Aqui foi eu, viu? Bruno só deu o leite condensado Só não foi, Bruno Só o leite condensado Ah, não Ninguém quer esse chá, meu amor Gelado E aqui vamos nós, viu? Pirajá hoje não achou café Quem achou aqui hoje foi a Brantz, viu? Então corre aqui Aliás, não vou nem botar o endereço daqui, viu? Porque senão vocês vão bater aqui, né? O que, meu filho? Quero tudo que é de bom Ai, meu amor Menino Emerson, vai devagar Que você tá vendo que tá cheio Tá fazendo o que aqui? Tô vendo ali um roguinho, olha Tá lepra Menino, a mesa daqui a pouco tá vazia, viu? Eu não vou pegar tudo aqui Não vou comer a vida Tudo, mano Tá, o e-pra Ah, o e-pra E vou levar de novo A mulher tá pegando Cadê que é do meu? O que? O que é do meu? O prato O e-pra Ô, senhor aí Ele tá gostando O e-pra 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 O e-pra